Sou moreninho, sou moreninho, tô japonês, fumei skank, te apliquei, tô trajadinho só no rádio Passando a visão pra vocês que na favela tem bailão, todo mundo na disciplina Quando o fluxo acaba em motel com as alerquina Quando o fluxo acaba em motel com as alerquina Vida de vilão é assim, é varas princesa safada, altas horas da madrugada Atrás de um vilão pra poder se divertir, atrás de aventuras pode se acabar pra mim E pros cria de favela que é linha de frente, se acaba perde a linha pros menor que é indelinquente O feitiço da bandida é senta bem de confusão, mas depois bate a brisa, ela ajoelha e fica louca Vida de bandida é assim, é assim, é assim Vida de bandida, vida de bandida é assim, é varas princesa safada, altas horas da madrugada Sabe que é só um assim, nós se envolve de quebrada, ninguém vai saber de nada Desce que desce, sei que tu gosta de envolvido, mas já vi sabendo que não pode se apegar Gosta de vilão é assim, é varas princesa safada, altas horas da madrugada Atrás de um vilão pra poder se divertir, atrás de aventuras pode se acabar pra mim E pros cria de favela que é linha de frente, se acaba perde a linha pros menor que é indelinquente O feitiço da bandida é senta bem de confusão, mas depois bate a brisa, ela ajoelha e fica louca E pros cria de gravidade é perônima E pros cria de gravidade é senhor, agora vamos lá E as a feitiço da bandida éOM